Olá meus amigos, mais uma vez represento aqui o sal mineral ou lambi-lambi. Pessoal, você que está agora nos assistindo nesse exato momento, eu penso a colaboração de cada um de vocês, não pule esse vídeo, porque vocês vão perder uma ração maravilhosa. Aí ficou todo o detalhe como faço a ração, deixei na telinha e aqui ao chão joguei aqui um sal proteinado já pronto, que eu comprei aqui em Guanabiba e ao mesmo, eu uso a inteligência e vou lá na rua, compro mais um pacote de milho, que é aquele pozinho de milho, eu comprei mais um pouquinho de ADE, comprei um pacotinho de pó de alho e comprei um potinho de alimentos prontos, vocês vão perceber no vídeo que é uma mistura especial que eu faço. Gente, outra coisa, aqui nesse exato momento, eu estava rindo à toa porque eu perdi a ponta da linha, mas eu fui aí e achei novamente. Até então, só explicando para vocês, joga aqui em cima, mistura tudinho, todos os nutrientes, gente. Não perde passo a passo, porque se você perder, você vai perder uma ração excelente. Pode ter certeza, o gado vai engordar, o gado vai tirar os carrapatos, o gado vai tirar a mosca de chifre e outra coisa, vai ficar forte e bonito. Agora, o processo agora é misturar as outras rações pequenas, não comete o mesmo erro que eu cometi, que é de deixar essa ração no solo, lá na chuva, que não pode, de forma nenhuma. Aqui, agora o louco perdeu a faca e eu achei a faca, é isso. Aqui, agora eu vou colocar lá o pacotinho de ADE, vocês estão vendo aí, não fazendo propaganda, porque eu não estou recebendo nada disso. Aí você joga o pacote de ADE todinho, gente, todinho. Por que todinho, vaqueiro? Porque eu coloquei um saco de milho de 25kg, coloquei um saco de ração proteinada de 25kg e vou colocar aí um pacotinho de ADE. Agora, nesse exato momento aqui, é o que eu falei, coloquei essa ração proteinada que contém quase todos os nutrientes, é isso, você encontra em qualquer caso de agropecuária. E logo em seguida, vocês vão ver que eu vou colocar o pó de alho. Gente, esse pó de alho é maravilhoso para quem tem gado de leite. O pessoal fala que o gosto sai no leite. Engano, viu gente? Não sai nada no leite. Porque já tem um ano que eu uso esse produto e nunca saiu no leite. Aqui eu levei um espanto, o vento saiu por dentro da casa e trouxe uma sacola, quase que vai ir para trás. Você está doido de mim. E outra coisa, antes de você ir para o outro lado da tela e criticar que eu estou fazendo essa ração no chão, gente, aqui foi o melhor lugar de fazer essa ração. Só contando, foi cinco produtos maravilhosos que eu usei. Então faça que vai dar certo no seu rebanho também. Então, para finalizar, aí você pega a gola inchada, pega, trouxe para um lado, trouxe para o outro, trouxe para um lado, trouxe para o outro. Aqui a gente fala dessa forma, não leva mal não, gente. Voltando ao assunto lá atrás, antes de você vir questionar, falava assim, ah, por que está fazendo no chão? Gente, eu não tenho a maquininha de virar ração. Então, quando eu faço a ração é assim, dessa forma, eu varro bastante, bastante mesmo no chão para não ir terra nenhuma. Porque, da mesma forma que a gente come limpinho no prato, os animais também merecem. Então, o que você está percebendo é que eu já tracei umas duas, três vezes para lá, para cá, para lá e para cá. E está ficando bonita demais essa ração. Voltando ao assunto lá do começo, chegamos na marca dos 5 mil amigos aqui no YouTube. Fico muito feliz por isso. Então, através dessa ração, peço a você que chegou nesse vídeo, curte, comente, compartilhe, segue a gente para fortalecer. Quanto mais pessoas, e aqui eu vou mostrar para vocês, ó, um saco proteinado, está vendo? Um, um milho, dois, está vendo? Peça atenção. Aqui tem esse aí, ó, Total Mix, está vendo? Aqui tem o Luminex, está vendo? E aqui tem o ADL em pó. E misturou tudo. E eu que fiz essa ração, meu filho. Ficou 100%. E o gado ama isso aí. Voltando lá atrás da nossa conversa, pessoal, curte mesmo nossos vídeos. Comenta, compartilha. Fala se você fez e deu certo. Se não deu certo, fala também que não deu certo. E eu vou aceitar do mesmo jeito. E aqui, para não deixar no chão, eu vou ensacar agora. Colocar tudo aqui nesses dois sacos. Aí, levo lá para o pomba. Eu guardo o pomba bem guardadinho, para não deixar molhar. Porque se molhar, como eu disse para vocês, não vai prestar. E lá o fundo, meia-noite, levantou e foi embora. Ele falou que a minha conversa está muito enjoada. Aí ele foi embora descansar no fundo, né, gente? Fazer o quê? E só para finalizar aqui a conversa, varre bastante. Não desperdiça nada, gente. Não desperdiça, não. Porque quando você desperdiça, aí o prejuízo não acerta. Então, eu varrei 100% bem varrido. Aí, depois de varrido, eu peguei, saquei de novo, botei lá. Voltei depois, mais tarde. Peguei a magueira, lavei a área. Para com o pomba chegar em casa, não me xingar, né, gente? E aqui ficou pronto. Está prontinho em folha. Pensando bem, pessoal, quando você fizer essa ração, se você tiver condições de fazer um telhado coberto para colocar essa ração de abundância, pode colocar. Pode colocar de bastante abundância, porque o gado ama lamber isso aqui. Quanto mais ele lamber esse material, mais vai comer o capim seco. Agora, vamos pegar as estradas e colocar a ração para o gado, para vocês verem se realmente funciona. Ali a boneca já cheirou, já lambeu. E agora, ao fundo, cachoeira não aguenta abrir o corral, o cachoeira já vem logo. A cachoeira ama essa ração, gente. É por isso que ela está mais bonita que a boneca. E ela é mais educada que a boneca, gente. É para você ver aí como é que ela está linda. Gente, todo carinho do mundo. Obrigado pelos 5 mil amigos aqui no YouTube. Fico muito feliz demais. Agora o gado vai comer esse capim seco todinho. E eu agradeço a cada um de vocês. Fica todos com Deus e tchau. Obrigado.